Música Os ambulantes que fazem suas vendas no Arraial de São João participaram do curso de manipulação de alimentos, olha só A capacitação foi no auditório do Instituto Federal do Pará Vendedores ambulantes que trabalham com vendas de alimentos durante a festa de São João Participaram das palestras e orientações sobre as boas práticas de manipulação de alimentos Leandro da Vigilância Sanitária foi um dos orientadores a repassar as formas e cuidados ao manipular a alimentação A gente conseguiu tirar as dúvidas que muitos manipuladores tinham nesse momento Conseguimos repassar todas as informações acerca dos slides que a gente também fez aqui com eles Hoje a gente já emitiu para eles o certificado, eles já saem daqui só mesmo para conseguir a carteira de manipulador Seu José que trabalha com vendas de lanches foi uma das pessoas que participou do curso e recebeu o certificado Alimento é uma coisa que é sadia, então a gente tem que estar tudo preparado em formas e formas de como trabalhar com alimento A gente tem que estar de máscara, de luva, de touca e saber porque quando a gente está trabalhando com alimento A gente leva para o freguês o alimento, se a gente estiver mal preparado, levar uma coisa que não esteja estando certa Então a gente estando preparado, como nos instruiu a gente, como trabalhar com alimento Esse que acontece, então a gente vai ter uma boa venda, uma boa venda e servir as coisas certa e sadia Se profissionalizar, aprender boas práticas de manipulação de alimentos e principalmente a gente aprender com dedicação Faz toda a diferença Faz com que esse profissional cresça cada vez mais, não só no ramo profissional, mas como pessoa E oferecer um serviço de qualidade, de um bom atendimento e principalmente uma alimentação mais saudável ao cliente É fundamental, é fundamental, é por isso que essa equipe está aqui, fazendo esse aprendizado Para levar para os seus clientes o melhor e principalmente mais saudável Um abraço a todos os vendedores que estão aí trabalhando lá no Arraial de São João Batista Um abençoado, uma abençoada festa para todos